Olá pessoal, tudo bem? Tudo na paz? Pastor Evanir Vieira aqui. Você sabia que existem falsos crentes na igreja? Pessoas que estão ali só para perturbar os verdadeiros cristãos não são pessoas de Deus de jeito nenhum. Hoje nós vamos aprender a identificar quatro funcionários de Satanás dentro da igreja. Isso mesmo está no ar o programa de caráter. Bem, a Bíblia fala que existe o verdadeiro cristão e o falso cristão também. Nós temos que ficar atentos, a gente não pode ser inocente e achar que todo mundo que está na igreja é santinho, é gente boa, é honesto, é verdadeiro, é fiel. É muita inocência, não é verdade? Vamos lá em Gálatas capítulo 2, versículo de número 4, está escrito assim E isso por causa dos falsos irmãos que se infiltraram em nosso meio com o fim de espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus para reduzir-nos à escravidão. O apóstolo Paulo diz ao povo da Galáxia que realmente existiam os falsos irmãos, existiam e existem. Eles entram ali com o intuito de prejudicar o rebanho, prejudicar a obra. São lobos travestidos de ovelhas. Nós temos que saber identificar esse tipo de gente, senão a gente vai se dar muito mal na vida. Vamos então identificar esses quatro funcionários de Satanás dentro da igreja. Mas primeiro, por favor, se inscreva em nosso canal se você ainda não se inscreveu. É simples, só clicar em se inscrever e ativar o sininho das notificações clicando em todas. Aí o YouTube te avisa todas as vezes que a gente estiver ao vivo ou lançando vídeos. Primeiro funcionário de Satanás, o fofoqueiro. Então Satanás coloca esse tipo de gente na igreja, às vezes não é Deus, é o Satanás que envia para perturbar. Ele é o fofoqueiro, ele está ali para prejudicar, separar amizades, jogar o pastor contra os obreiros, jogar um irmão contra o irmão, destruir casamento fofocando. O objetivo dele é esse. E a gente demora a perceber que a gente não pode contar segredo para fofoqueiro, a gente vai lá e conta, a pessoa vai lá e conta para todo mundo. Então é a gente que dá mole. A Bíblia diz para a gente ser simples como as pombas, mas prudente como uma serpente. Ou seja, esperto, quando perceber que a pessoa fala muito, a pessoa, e aí falando, como é que vai a vida? Como é que vai você, seu marido, seu filho? Vai tudo bem. Mas aí como é que está as coisas? Está tudo tranquilo. Não fala nada, porque ele vai pegar tudo que você falou e vai passar, às vezes, diferente para os outros e vai acabar com a sua vida. Vamos em Tiago 1, 26. Está escrito assim, Então quer dizer, se a pessoa está buscando a Deus, ele acha que é uma pessoa religiosa, uma pessoa espiritual, mas não refreia a sua língua, é um fofoqueiro, então ele está ali de bobeira, porque Deus não está com ele. Deus não aprova nenhum tipo de fofoca. Fofoqueiro, ele não quer o bem das pessoas, ele quer se sentir importante, ele quer ser o primeiro a dar notícia. Nossa, fulano, você não sabe o babado que eu descobri. Vem cá, que eu vou te contar. Então ele gosta, então por que ele não escolhe a profissão de jornalista, que fica dando notícias, né? Não, ele fica ali na igreja com a profissão maligna dada pelo inimigo. O inimigo carimbou a carteira dele, espiritualmente dizendo, carimbou a carteira dele, falou assim, Trabalha para mim, o diabo fala. Eu vou carimbar a sua carteira e a sua profissão vai ser fofoqueiro. Você vai entrar naquela igreja ali e vai fofocar e acabar com a vida dos irmãos. Aí depois eu te dou um prêmio. O quê? Te leva ao inferno. É assim que o satanás faz. Então se você é fofoqueiro, cuidado, você vai ser recompensado pela mão do diabo, com doenças, enfermidades e destruição. Fecha a sua boca agora. Ainda há tempo, você está vivo, enquanto a vida, a esperança. Para de prejudicar o rebanho de Deus. Para de prejudicar a sua família. Para de ser fofoqueiro. Entra na posição, faz o que Deus quer. Trabalhe para Deus e não para satanás. Segundo tipo de funcionário. Crentes falsos que tem na igreja. O sedutor. Quem é esse? Ele está ali na igreja só para beijar. Só para ficar com as menininhas. Ficar com os rapazes. Levar para o motel. Ele não está ali para buscar Deus, para orar, jejuar, cantar. Não. O negócio dele é no meio do culto. Está todo mundo de olho fechado. E ele está de olho aberto procurando uma menininha. Depois do culto, eu vou falar com aquela ali. Nossa, que pessoalzinho. Rapaz, que corpinho em violão. Aí fica ali. Aí fica mandando zap na hora do culto. Já viu gente assim? Dando piscadinha. Ele é o sedutor. O que a Bíblia fala sobre esse tipo de gente? Vamos ver? Juízes 16, 4. Depois disso, ele se afeiçoou a uma mulher do Vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Se a gente for ver aqui, sobre Dalila e Sansão, os dois eram iguais. O Sansão não podia ver uma mulher. Em vez dele estar ali libertando pessoas, ajudando, é ficar com uma mulher aqui. Porque daqui a pouco não dava certo, ficava o outro ali. O negócio dele era ficar com mulher. Ficar com prostituta, com quem aparecesse na frente. E Dalila também. O negócio dela não era amar o Sansão. Era tirar o que Sansão tinha. Conseguir aí trair Sansão, dando a cabeça dele para os filhos de Deus, para ganhar dinheiro. Então, tem muita gente que está ali na igreja só para se casar. Quando se casa, some. E tem gente que está ali só para o prazer, levar alguém para um motel. Esse é o objetivo da pessoa. E o pastor tem que prestar atenção nisso. E não dá espaço para essas pessoas. E todos os crentes têm que perceber que aquela pessoa é uma pessoa falsa. Uma pessoa que não está ali para buscar Deus coisa nenhuma. Está ali só para derrubar quem está firme na presença de Deus. Você já conhece pessoas assim na igreja? Daqui a pouco ficou com um, engravidou uma. Daqui a pouco ficou com outra, engravidou outra. Engravidou três na igreja só. Como é que a gente não chega e não percebe isso? E não chega junto na pessoa? Não, a gente deixa. Aí eu tenho dó do irmão. Dó a coisa nenhuma, tem que repreender. Essa pessoa foi enviada de Satanás para destruir a congregação. A gente tem que ficar atento. Toda igreja tem Sansão e Dalila. Toda igreja, entendeu? Pessoa que se julga forte, se julga isso. Mas no fim, está ali só para namorar, beijar, cair em edutério, cair em fornicação, cair em prostituição e acabar com a espiritualidade da igreja. Perceba isso, tá? Perceba isso que você quer casado. Cuidado. Quando Sansões e Dalila chegar perto de você, trate firme, trate sério. Não aceite gracejos, não aceite elogios, tá? Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Precisa andar em santidade, fazer o que Deus quer para a sua vida ir para frente. Cuidado com esse segundo tipo de funcionário de Satanás dentro da igreja e, às vezes, dentro da sua casa, não é verdade? Terceiro tipo de funcionário ou terceiro tipo de falso crente é o crítico. Já viu gente que só está na igreja para criticar? Ele não apoia nada. Se falar com ele assim, fulano, vamos evangelizar? Ah, eu não estou podendo, eu estou com dor no pé. Ah, então vamos fazer visita? Ah, hoje eu não posso. Tenho que levar meu cachorrinho para passear. Ele nunca pode ir nada. Daqui a pouco, quando o pastor faz alguma coisa, a irmã faz alguma coisa, ah, isso aí está errado. O pastor está sem visão. Essa irmã aí, só ela que sobe o púlpito. Cadê os outros irmãos? A regra da igreja não concorda. Ele não concorda com o negócio de cabelo, não concorda com o negócio de roupa, não concorda com nada. Ele é o crítico. Ele está ali, o Satanás carimbou a carteira dele para ele criticar. O trabalho dele, a profissão dele é crítico. Ele está ali para destruir a igreja. E a gente tem que prestar atenção nesse tipo de gente. Na minha igreja, eu presto atenção nesse tipo de gente e corto as asinhas na hora. Começa a criticar, é banco, é disciplina. Aqui ninguém perguntou opinião de ninguém. Fica quieto aí, entendeu? Sofre injustiça, você acha que não concorda com a igreja, vai para outra igreja. Mas não pode ficar criticando a igreja do Senhor Jesus. Olha o que está escrito em 2 Pedro 2, 10. Deus castigará especialmente aqueles que, segundo a carne, andam em imundos desejos e desprezam as autoridades. Atrevidos, arrogantes, não receiam blasfemar das dignidades. Uma pessoa não receia blasfemar. Blasfema de todo mundo. Fala mal do evangelista, fala mal do presbítero, fala mal do diácono. A gente fala mal até da própria família. Critica tudo. Nada está bom para ele. Se o culto foi abençoado, mas aquele culto maravilhoso, quando você encontra com um crítico no final do culto e fala com ele, que culto abençoado, né irmão? Ah, não achei não, aquele louvor não ficou legal, a irmã desafinou. Sempre ele tem alguma coisa ruim para colocar. Ele é também chamado de crente urubu. Ele só vê carniça. Ele só vê coisa errada. Nada está bom para ele. Isso é um funcionário de Satanás para destruir as nossas vidas. Nós temos que ficar atentos. Eles não amam ninguém. O objetivo deles é tumultuar e perseguir os irmãos. São filhos de Jezabel. Aparece esse tipo de gente no meu canal direto. Eu bano a pessoa na hora. Banir. Só me daqui. Aqui no meu canal não fica crítico. Só entra para criticar. Se eu posto foto com o meu cachorrinho, eu falo, para que postar essa foto? As pessoas dizem, né? Porque se eu falo alguma coisa, para que falar isso? Não sei o que, não sei o que. Eu não concordo com isso. Não sei o que. Eu não concordo com nada. Eu só concordo com ele mesmo. Aqui eu não dou mole no meu canal. Não dou mole de jeito nenhum para esse tipo de funcionário de Satanás. Mas trabalha em outro lugar. Aqui no meu canal você não trabalha. Entendeu? Então a gente tem que chegar junto nessas pessoas para ver se elas mudam de comportamento. Tem pessoa que cisma com tudo. Com doutrina da igreja. Até com o uniforme da igreja. Você muda o uniforme da igreja. Ou as irmãs passam a usar uma roupa e tal, tal. Ela não concorda. Você não concorda. Você não usa. Como é que você tem que criticar os outros? Então isso é o Satanás usando a pessoa. Lembra quando Miriam e Arão criticaram Moisés? O que Deus fez? Puniu Miriam e Arão. A Miriam ficou leprosa. Por quê? Ela criticou. Deus não gosta e critica a liderança. Quem trata com a liderança é Deus, não é você. Quarto e último tipo de funcionário. Tem vários funcionários, mas hoje nós vamos tratar só quatro. O justiceiro. Quem é esse? Aquele que quer que Deus pune todo mundo. A pessoa cometeu um erro, a pessoa já quer que Deus pune a pessoa. Essa pessoa tem que morrer para prender. Essa pessoa tem que ser excluída da igreja. Como é que ela faz isso? Isso também faz, cara. Todo mundo peca. A única diferença é que o pecado da gente é diferente do outro. Mas todo mundo peca. Aí a gente quer, que quer que Deus arrebente todo mundo. Esse é o justiceiro. Na minha igreja tem, em todas as igrejas tem. Eles chegam para a gente e falam, pastor, porque sabendo que aquele irmão está fazendo tal coisa, você tem que afastar ele. Como assim tem que afastar ele? Eu vou afastar se Deus mandar. A igreja não é minha. A igreja é do Senhor Jesus. E a pessoa chega querendo dar ordem para a gente. Querendo fazer justiça com as próprias mãos. Vamos ver um texto que fala sobre isso? Lucas 9, 54 ao 56. Está escrito assim. Os discípulos Tiago e João, vendo isso, perguntaram. Senhor, queres que mandemos que desça fogo do céu e os destrua, assim como fez Elias? Mas Jesus voltou, se repreendeu-os e disse. Vós não sabeis de que espírito sois. Pois o filho do homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Bem, o Senhor Jesus ia ser recebido em Samaria. Chegou lá, o povo não recebeu o Senhor Jesus. E aí Tiago e João falaram, você quer que a gente ore e manda fogo nesse povo e mata todo mundo? Olha aí o justiceiro. O justiceiro quer que mata todo mundo. E aí se matar todo mundo, como é que faz para pregar o evangelho? Como é que salva as pessoas? Então tem gente que, se o pastor não ficar atento, a pessoa chega. Pastor, aquele obreiro falou mal daquele ali. Aí você vai e afasta o obreiro. Ô pastor, agora aquele ali, ó. Aquele ali lá na casa dele e falou palavrão. Aí você afasta. Daqui a pouco sabe o que vai acontecer? Não vai ter ninguém mais na igreja, entendeu? Você afastou todo mundo, só vai ficar o pastor lá. E se o pastor ficar, que o pastor também erra. Então ele não pode fazer isso. A misericórdia é mais importante do que a punição. Deus quer que a pessoa se arrependa, não quer que a pessoa morra e seja destruída. Mas o justiceiro está ali, enviado por Satanás para destruir a igreja. Nós temos que ficar atentos também quanto a esse quarto tipo. O justiceiro é um falso crente porque ele se acha superior às pessoas. Ele se acha, não, eu não peco, igual o apóstolo Pedro. Eu não nego Jesus. Vou primeiro a negar. Então cuidado com esse tipo de gente. Cuidado para a gente não ser esse tipo de gente. Então não vamos trabalhar para Satanás. Tem gente que está achando que está trabalhando para Deus. Não está. As obras, os frutos, pelos frutos, a gente conhece a árvore. Olha o fruto da pessoa. É um fruto podre. Então a árvore também está podre. Está trabalhando para destruir a igreja e está achando que está ajudando. Não está ajudando não, está atrapalhando. Se converta hoje. Entra na posição. Faz aquilo que Deus quer para Deus te abençoar. Se esse vídeo sobre quatro tipos de crentes falsos te ajudou, deixa o seu like, por favor. E compartilhe com todo mundo que você acha que precisa ouvir esse vídeo urgentemente. Vai lá no WhatsApp, vai lá no Facebook, no Telegram. Compartilhe para que Deus te recompense. Amanhã, 9 horas, estamos aqui novamente para poder te ajudar. Deus abençoe. A paz. Se você é sozinha. A paz. A paz. A paz. A paz. A paz. A paz. A paz.